Este encontro é o terceiro encontro da Ciência Cidadã, que está a acontecer, em que há dois anos atrás, três anos, decidiram reunir as pessoas que trabalhavam nesta área da Ciência Cidadã, sempre com o objetivo de perceber que projetos é que estão a acontecer no país, de que forma é que estes projetos podem ser potenciados, não só os projetos da Universidade de Coimbra, mas de todo o país, e não fazia sentido a Universidade de Coimbra não se aliar, juntamente com a cidade de Coimbra e com a Universidade de Coimbra, estão outras sete cidades em todo o país que se reuniram para neste evento híbrido, pela primeira vez, o primeiro foi presencial, o segundo online e este agora, então, nesta reunião de pessoas em todo o país, para poder discutir projetos de Ciência Cidadã, perceber de que forma é que podem ser promovidos, o que é que cada um de nós pode fazer para promover a participação mais ativa dos cidadãos e das cidadãs neste tipo de projetos, e também compreender de que forma é que pode haver até colaborações entre as diferentes cidades, para criar projetos mais coesos, em que possamos envolver ainda mais pessoas neste tipo de atividade científica, em que para além de cientistas, temos também os cidadãos que são cientistas ativos e que participam ativamente, quer na discussão, na própria arquitetura do projeto, e também na pesquisa e desenvolvimento dos resultados e discussão. A Universidade de Coimbra, através do Instituto de Investigação Interdisciplinar, que acabou por ser a Unidade Orgânica da UCI, que apostou neste evento e está aqui a apoiar, reuniu-a então com o Departamento de Física, onde estamos aqui neste momento e onde estamos a alojar estas sessões paralelas, vamos ter três salas em paralelo, onde os nossos participantes, quer da Universidade de Coimbra, quer da região de Coimbra e da região centro, se juntaram aqui na Universidade e no Departamento de Física, para poderem assistir àquilo que estava a acontecer nos vários espaços. Vamos ter apresentações aqui, diretamente de Coimbra, mas depois vamos ver também todas as outras apresentações que vão acontecer nas diferentes bibliotecas, fundamentalmente, mas também outras instituições que estão reunidas sempre para falar e para discutir sobre a ciência cidadã. Obrigado. Obrigado. Obrigado.